O professor Alberto Borges agora vai falar sobre a antecipação de vacinas. Ele vai conversar com a Marina Sequeto, Alberto. Beto, temos muitas novidades, atenção você que está nos acompanhando através da TV, através do rádio. A Marina Sequeto é enfermeira do posto de saúde do centro da cidade. Presta atenção se já está na época de você tomar a sua segunda dose ou a primeira dose da vacina contra a Covid. Marina, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com o nosso departamento de jornalismo. Bom dia, Marina. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo bem, Marina? Tudo bem e vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Marina, a Secretaria de Saúde começou a antecipar algumas doses, da segunda dose, melhor, da vacina. Eu, por exemplo, estaria marcada para o dia 14 e acabei sendo chamado para tomar ontem, segunda-feira. Isso mesmo. O governo do estado já mandou a grade das segundas doses de pessoas com comorbidade de 50 a 59 anos. Então, a gente já começou a fazer essa segunda dose desse público. E as pessoas que tiveram essa... pode ir direto no posto ou tem que aguardar a Secretaria ou o posto de saúde entrar em contato? Marina, como que está funcionando o chamamento dessas pessoas? Olha, Alberto, a gente costumava agendar a segunda dose. Como antecipou, as vacinas vieram antes do que a gente imaginava, as pessoas que têm procurado as unidades, a gente já está realizando a vacina. Inclusive, a Prefeitura, a partir de hoje, até quinta-feira, colocou alguns postos estratégicos para ficarem abertos até as 19 horas, justamente para poder fazer essas segundas doses que adiantaram e as primeiras doses das pessoas de 25 a 29 anos, que começou essa semana, ou aquelas de 30 ou mais, que ainda não receberam a sua dose. Quem está tomando agora a primeira dose da vacina? Qual que é a idade, Marina, que as pessoas estão procurando os postos de saúde? Adalberto, ontem iniciou 29 e 28 anos. Alguns postos ainda tinham um público de 30 a 34 anos agendado, então a gente continua fazendo essa população. E efetivamente, na quinta-feira, iria iniciar de 25 a 27 anos. Mas como já recebemos parte dessa vacina, e como o Matão é feriado na sexta-feira, os postos estarão fechados, a gente vai iniciar esse público também hoje. Esse público continua ligando no posto de saúde e continua agendando para a primeira dose. Primeira dose, liga e agenda. No posto de saúde mais próximo de casa, né, Marina? Isso mesmo. A gente pede para que as pessoas procurem a unidade do bairro, para realizar o agendamento durante o dia. Então, hoje, quarta e quinta, a unidade do centro de saúde, o ESF do Nova Cidade, o ESF Bom Jesus, e o posto do bairro alto estarão abertos até às dezenove horas, lembrando que o bairro alto é até às vinte. Então, até às dezenove horas, centro de saúde, Bom Jesus e Nova Cidade. E a partir das quatro, quatro e meia da tarde, a gente vai vacinar livre e demanda. Quem procurar a unidade, se estiver dentro desse grupo de vinte e cinco anos ou mais, ou pessoas com comorbidade de cinquenta, cinquenta e nove anos, ou idosos de sessenta e sessenta e dois, que precisam também receber sua segunda dose, podem procurar um desses postos até às sete da noite. Confirmando, então, cinquenta, cinquenta e nove anos com comorbidade, sessenta e um também, Marina? Sessenta e dois? Isso, de sessenta a sessenta e dois. Sessenta e dois. Segunda dose da vacina, pode procurar o posto a partir das quatro e meia da tarde até às sete horas da noite, nos postos que a Marina falou, ou no posto do bairro alto até às oito horas da noite. Primeira dose... Isso mesmo. Perdão, Marina, pois não. Não, isso mesmo. Isso. Vinte e cinco a trinta e quatro anos de idade, primeira dose, como é que faz mesmo? Também pode agendar durante o dia, ou se a pessoa trabalha, não tem disponibilidade de vir durante o dia, pode procurar uma dessas unidades também até às sete da noite para receber a sua primeira dose. Marina, a Secretaria de Saúde estava pedindo para as pessoas para que fizesse o pré-cadastro no site do VacinaJá. Isso facilita na hora de tomar a vacina, a primeira dose? Bastante, Adalberto. As pessoas que vêm com o cadastro já preenchido, o pré-cadastro, agilizam o momento da fila. A gente só insere o CPF, já busca os dados dessa pessoa e registra a dose que ela vai receber. Então, quem tiver acesso à internet, tiver como realizar esse pré-cadastro, a gente pede para que faça, para agilizar no momento da vacinação. Eu gostaria também de lembrar a todos que vão receber sua vacina, quem puder contribuir com o quilo de alimento não perecível, a Prefeitura continua fazendo essa campanha de arrecadação, para que possa ajudar as famílias mais carentes. Marina, alguns meses atrás, iniciou aí a vacina contra a gripe, e depois tinha uma fase que tinha as pessoas certas para poder tomar a vacina, foi liberado para todos, terminou essa vacinação, existe mais vacina, vai chegar mais vacina da gripe? Adalberto, o governo encerrou a campanha da influência mais cedo, abrindo para a população em geral, tivemos uma grande procura. Ontem recebemos um pouco mais de dose, hoje já mandamos para as unidades de saúde que tem sala de vacina, não vem uma quantidade muito grande, mas quem ainda tiver interesse, pode procurar a unidade de saúde do bairro, para receber a dose da influência. Lembrando que o intervalo entre a influência e o Covid, são de pelo menos 14 dias. Existe alguma contraindicação, Marina, para as pessoas que vão tomar a primeira dose da vacina contra a Covid? Por exemplo, estou fazendo um tratamento dentário, por exemplo, acabei de fazer um canal dentário, e aí, existe uma contraindicação? O governo coloca, na verdade, a contraindicação se a pessoa estiver, no momento da vacinação, apresentando uma síndrome gripal, ou alguma coisa que esteja apresentando febre. A gente orienta se a pessoa estiver em algum tratamento, estiver fazendo uso de antibiótico, não estiver bem, para esperar terminar a medicação, melhorar, e aí receber a sua dose. Ninguém vai perder a vez, mesmo que a idade, que comece outra idade, a pessoa não perde a vez dela. Tá certo, Marina, vamos liberar você, que eu sei que tem muito trabalho aí no posto de saúde, ontem eu estive presente com bastante gente aí, e você tem que vacinar a população, e isso que eles estão esperando, né, Marina? Confirmando, então, de 50 a 59 anos com comorbidade, 60 a 61, 62 também, que vai tomar a segunda dose, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa, hoje alguns postos até as 19 horas. Quais são mesmo, Marina, até as 19 horas? O centro de saúde, o ESF do Bom Jesus, e o ESF da Nova Cidade, e o posto do bairro Alto até as 20 horas, porque eles já ficam abertos até esse horário de rotina. E as pessoas de 25 a 34 anos, primeira dose? Também podem procurar a unidade, após as 4 da tarde, sem agendamento, para receber a sua primeira dose. Tá certo, Beto, conversamos com a Marina, alguma dúvida? Não, não, acho que está bem explicado, e você que está em casa, que acompanhou aí, tome a vacina, quando chegar a tua vez, tome a vacina, eu queria agradecer mais uma vez a participação da Marina. Obrigado, Marina, e um bom dia. Obrigada a vocês, um bom dia, tchau, tchau.